Uma réplica de um gigante construída num parque de diversões em Taiwan atrai milhares de visitantes. No Japão, os celulares estão cada vez mais bonitos, práticos e modernos. E inovação também no Reino Unido. Um cientista famoso criou uma máquina capaz de detectar o sonho das pessoas. O cientista e artista Luke Gerham mostrou mais uma das suas invenções no Reino Unido. Agora é a vez do detector de sonhos entrar em ação. Algumas pessoas participaram da experiência, que funciona da seguinte forma. A pessoa passa a noite nessa espécie de barraca e usa uma máscara especial para os olhos. Enquanto ela dorme, os eletrodos conectados a ela passam informações ao computador e revelam o que a pessoa está sonhando. Como parte da experiência pela manhã, os participantes têm que escrever o que sonharam para testar se a máquina funciona mesmo ou não. O detector de sonhos vai ajudar e muito aquelas pessoas que não se lembram dos sonhos pela manhã. O equipamento também capta todos os sons. Abadia Hidilog disse que teve três sonhos distintos na mesma noite e o computador acusou todos eles. Jeff Denton sempre teve dificuldades para saber o que sonhou. Nesse caso, o computador mostrou tudinho a ele. Dr. Chris Afford, da Universidade de West, na Inglaterra, disse que o projeto tem grande potencial clínico, já que agora vai ficar mais fácil detectar o motivo pelos quais as pessoas têm pesadelos, traumas e transtornos. A operadora japonesa KDDI anunciou a nova linha de produtos com a marca Iida, algo como inovação, imaginação, design e arte, com forte apelo na tecnologia, na facilidade de uso e no modelo dos celulares, sejam eles úteis ou fúteis. Os aparelhos com cores berrantes e cheias de bolinhas estão sendo desenvolvidos pela operadora, em parceria com a artista Yayoi Kozama. A empresa também investirá em outros acessórios, como mini projetores de bolso, com carregadores coloridos. Satorito, o funcionário da KDDI, disse que os usuários se queixavam da enorme quantidade de funções dos aparelhos, que nem sempre eram utilizadas. Por isso, eles resolveram investir mais na aparência do que nas funções dos telefones móveis. A operadora japonesa KDDI ganhou mais de 200 mil novos usuários durante o ano passado. Sem sombra de dúvidas, os modelos diferentes chamam cada vez mais a atenção dos consumidores. Uma réplica do gigante Gulliver, construída no parque de diversões da cidade de Taishun, em Taiwan, atraiu milhares de visitantes. É uma viagem dentro do corpo humano do único sobrevivente de um naufrágio, que foi parar numa ilha onde os habitantes eram menores que um dedo. Agora, o gigante do clássico conto do século XVIII virou um passeio pra lá de interessante. Os visitantes podem passear pelo fígado, intestino, coração, perna, braço... A estrutura de lona com mais de 60 metros de comprimento impressiona. Lin Lung disse que o passeio é muito divertido e que adorou conhecer todas as partes do corpo humano. Su Yun, de 10 anos, também gostou muito de conhecer a perna, o estômago e a boca do gigante. Zhen Xenxen, que faz parte da organização do projeto, disse que a ideia de um passeio como esse é misturar criatividade, arte, ciência e educação. Cerca de 13 mil pessoas já passaram pelo local.